Vamos ver...abrindo esta merda...não é? Não, espalhem lá... É este que me abre ali a pertinhola Não... Caraca, esta merda devia ser para... What? Foda-se, meu... Não estou a perceber esta merda, pá! Pressione RT Segurar para criar um vácuo carregado Que foda-se... Que foda-se... Ah... Ah... E o que... Que foda-se... Que foda-se... E agora... E para ali, não é? Não há aqui nada atrás Aí onde nós viemos ter... Já tínhamos estado aqui há bocado... Ou não? Nem sei... Isto vai-se fechar...pues... E monstros... E monstros... E monstros... E... Que foda-se... E quente! E... 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 Temos que ir por ali Ok 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 Ah, cão Ah, cão Ah Merdinha É, até que vai ser bom Ih, que lhe dito as boas Nem Nem por isso Impossible Impossible desse gajo Ora bem então Será que consigo agarrar aquilo? Que lhe deste? Oh man Oh Ah Tem aqui este portal Então Como é que eu vou para ali malta? Como é que eu vou para ali malta? Não sei, vamos ver Oi 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 O que é isto? Eeei Altamente Altamente Oh, Chirocos O que é que quer? Tchau, tchau. Ok. Oh boy. Ih, é que um caralho, dois. Foda-se. Foda-se, não fui a tempo. Não me brinco. Ahhhh. Shit. Não fui a tempo. Ah bem. Já vou mesmo perder tempo com vocês. Tchau, tchau. 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 E aí Ai ai, até agora, como é que eu chego ali? Aqui um portal Espetáculo Espetáculo, vamos ter o mesmo sítio Espetáculo 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 Ah ok Vamos, como é que isto é? É assim. Vou botar para ali. Isso. Power. Para ele me mandar para ali abaixo. Será? Não. Que merda. Merda meu. Tem que haver aqui uma maneira. Tem que desativar ali aquela merda que é lado. Não sei como mas... Esta ideia não era ir lá para cima. Estou usando ali aquela merda. Talvez. E agora acinando ali aquela ali. Passa a energia ali para aquela bola. Não. Não. Tenta aí. Tenta aí. Não consigo. Como é que eu vou abrir isto? Não consigo esconder. Boa크�prises. Ai, meu Deus! Apenas sempre de moto! Que raiva! Saí? Eu quero começar. Eu queria ir aqui também. Não �ito bom! Vamos lá. Não. Não há nada aqui. Amorreste. O que você vê? Ah, pois. O que você vê? Está ali uma merda a ver. Tinha visto. Vamos lá.